E vocês perguntam, é quem é o mais requisitado, é o mais absurdo, em que o casico é todo um rabo de paz, ele centra, ele finta, ele mete, ele cruza, ele corre para e é gol, é nada maravilhoso do que rico 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 E sejam muito bem vindos a mais impactos do episódio deste magnífico modo de carreira Ah, meu Deus! Como é que é que é que é que é que é a pergunta que eu faço? Cheatado é o Shane. O nosso primeiro jogo é em casa. O público. Oh. Oh, para. Eu estou farto errado, já. Estou farto errado. Tu farto errado! Estás farto errado, Ricardo! Estás farto errado! Oh meu, que taças do que, amigo? Sai, 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 sai. Não, Zé, sai com a bola, meu! Tens a aula esquerda toda para seguir, pá! Cara de otário! Ih, que sobe a dificuldade. Zé, vai-te a meter-te o puto do estouro pelo meio do olho que estás duro e que não leva sal! Blue keyedreds. Tá? Blue keyedreds. O que é que é blue keyedreds? É blue keyado em americano. Ah, Rick, isto não é inglês. Mas quem é que te disse a ti que Blue keyedreds, blue keyedreds? Era inglês. Hein? Bora, vejo para o jogo, ou não? Can't set back? TAMALA DITOOOOOO! É GOLOOOOOO! E rasgou! E rasgou! Mesmo à rua! As caras! Ai, mete o pé! Mete o pé! Porquê que é aí tão idiota, meu? Mete o pé, meu! Porquê que a gente vê equipa do outro lado a fazer o pé? A gente não mete o pé, pá! Não perde. Não perde. Por favor, não perde. Oh, estão a ver o caos! Estão a ver o caos que eu falo, Zé! Se fosse a equipa adversária vai trocar a bola durante 50 horas agora, Zé! Eu nunca mais vou tirar a bola, meu! Ai, dá-me vontade de bater nestes gajos, Zé! Juro que dá vontade de bater nestes gajos. A minha cabeça é uma bosta, Zé! A minha cabeça é uma bosta, Zé! A minha cabeça é uma bosta! A minha cabeça é uma bosta! OOOOOOO! Como assim, Zé! Ah, é ele! É ele! Aonde? Aonde, pergunto a vocês? Aonde? No novo setup! É setup! No novo setup, Ricardo! Estás aquecer a minha cara? O setup é o mesmo! O dás fez merdas de sítio! Não? Met! 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 Este chaval! Este chaval, Zé! Este chaval! Ai, mesinha do céu! Da aparição dos croquetes assados na brasa com um pai! É possível uma equipa fazer isto, mas não é o jogo todo, porra! 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 Não é porra no jogo todo, porra! Ah, agora não passou outra vez, meu! Porra, meu! Não! Não mete o pé! Não mete o pé! Não mete o pé! Porquê que a IA não mete o pé só por... Mesmo que eles sejam pintados! METE O PÉ! Que a gente chega lá dentro e dá aquela... É aquela cena, aquele... Aquele cânforo... Cânfora ou cânforo que eles usam nos hospitais ao quê? E nos jogos que eles dão aquele... Aqueles... E depois já consegui fazer... Bora! Eu... SOU MONSTRO! MEU DEUS! Que jogada linda, Zé! AAAAAAAA! Eu chamo-lo até que fico todo... ARRIPIODO! Lá está ele com o pé esquerdo! 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 AAAAAAAA! Zé, como é que isto num dia? Sermos convocados para um jogo na Europa e no dia seguinte estamos a jogar pelo Arsenal, meu! Ai, o meu coração não aguenta! Isto está-lhe uma pilha a matar! Vamos procurar o nosso espaço... Peca, peca, peca... Como eu já vos habituei aí... Peca, peca, peca... 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 Veja... Peca... Bora! Cuidado, cuidado, cuidado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vem, tira... Tira! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Era bem quente! E aqui os leões todos... Vem! 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 Tentares fazer o quê? Se você estavas a imitar um leão, agora fica rico! Ai, lindo, olha aí! Agora é a entrada! Vai? Vai? MEU DEUS DO CÉU Que f*** do maleta! Que este cavalo é muito bom, troço! Como assim, meu estômago? É a piada! The man of the moment Oi, soubeis, que eu vos digo! The man of the moment, Zez! Ok? The man of the moment! The best, the greatest! The shiniest! Mete, mete, mete nele! Entra, entra! Oh, MEU DEUS! Que malpado! MEU DEUS! F***-se, era só por para poder entrar, velho! Não dá! Não dá! Não dá! Eles não vão lá! Eles não querem saber, Zez! Que eu vou-me estar de comunidade... AAAAAAAA! Vamos lá! Puta que joga-se muito futebol, pá! Aqui joga-se muito futebol, pá! AAAAAAAA! Ai, Zez! Dá-me vontade! Se eu fosse treinador, chegava ao balneário e começava a dar beijardos neste Son of a Fall, quer dizer... Parece que desaprenderam, Zez! Desaprenderam! E ele acabou de botar o balneário! E um pouco mais perto do guarda no final! E usa o gol para o TQP! É o segundo gol para o Liverpool! 71 minutos, por favor! 2 a 1! Muito obrigado, Alan! Bom, eu ia gritar, mas já me está a durar a cabeça que eu tenho como um contenteiro! É impossível eu não gritares! Caraz! Que responsa! E ao estádio há pintos como deve aduncer! Eu vou ser o público todo boooooooooooool!!! Com calma, não vamos inventar. Ah Rik, não carregues no botão de contenção que eles não tiram a bola! Zés, eles não tiram a bola porque já não querem, Zés. Joguem esta porra antes de falarem, meu. E eu carreto um todo com atenção, já sou eu nos perdes, acho que eu iria lá, porque eles não vão, quando o jogo não quer eles não vão. Dá para perceber isso? Toma lá! Que contra-ataque maravilhoso! Ligamos a moto! Com calma Ricardo, com calma, uma assistência e um gol, com calma agora, tentar perder o máximo de bolas possível, não inventar a pedir a bola... Vais, vais pôr aí o gol, queres ver? Espera aí! BOLA! BORDINHO GASTOSO BORDINHO GASTOSO BORDINHO GASTOSO BORDINHO GASTOSO BORDINHO GASTOSO OLHA GINGA! OLHA GINGA! OLHA GINGA! OLHA GINGA! OOOOOOOOH! OLHA! 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 O pipocada, pipoqueira, sequeleto do relvado, elas comecem todas, é tremendo o joidinho! O filho, o alá e o neto, hahaha! Rico Fazeres marcou 4 golos nos últimos 3 encontros. Este chaval é tão grande, está tão inchado, que nem cabe na própria pele. Mas isso acho que é o normal, Rico. Não cabes na tua própria pele. Fora da personagem, gordinho gostoso. Eu peço para passar a ver se no FIFA 22 matemos a porra da IA um bocadinho mais inteligente, oh IA. Porra, meu! Não, gostava de uma coisa, ok, eu pedi a bola, ok, tudo bem. Mas eu acho que o jogador tem que ter IA suficiente para meter só quando vi que tem espaço. Se não tiver espaço, não mete. Não é porque eu me carreguei no botão e digo, mete a bola. Eu acho que na vida real, durante os jogos, há muito jogador, muito avançado, muito médio, que diz, mete, mete, mete. O gajo, o lateral direito, só mete a bola se tiver linha, ou ele é parvo e vai meter na mesma opção porque o outro pediu. Porra, IA. Meu Deus do céu, oh devarde, como é que se chama isto em futebol? Por mais que eu queira eu não consiga andar com a minha equipe às costas, Zez, eu não consigo pintar os jogadores. Olha aqui, olha aí aqui, estou a ver. Nem sequer apareceu o mau pedido, sabe porquê? Porque eu não pedi a bola, pá! Oh meu Deus, soltou para o outro, foi soltar para o outro, meu! Como é que é possível? Mas não é a pergunta como faço. Aqui, caraças! Oh meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Dá-me vontade para arrebentar a boca à luz, Zé! MEU DEUS DO CÉU! Ele está na prova lá a mão, o que agora a gente fez? Oh treinador! Oh treinador! Diz lá agora! Mantenha a tua posição! Mantenha a tua posição! Oh treinador! Diz lá! Está calado, pá! Bom, Zézoc, espero que tenham gostado. Bora arrebentar com o like aí desse lado. Um grande obrigado a ti e a todos vocês pelo maravilhoso apoio. A gente vê-se por aí, até à próxima aí. Fui! Obrigado! Tchau, tchau!